E aí Helen Cardoso a mulher moranguinho teria sido confundida com Priscila Pires durante um prêmio de acordo com informações um casal de fãs teria pedido uma foto e após a foto a fã reconheceu moranguinho é aquela esposa do Naldo né está mais gordinha tudo bem valeu a fotografia eu hein